O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que esteve com o Felipe nessa estadia carioca. Gambito da Dama Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Uma na economia que diz o seguinte, se nada acontecer, o crescimento econômico se justifica pelo crescimento populacional. Então, não precisa ter um grande choque tecnológico, um aumento da acumulação de capital. Basta que tenha crescimento, quer dizer, basta não, né? Mas se só tiver crescimento populacional, já é uma condição, necessária para que a gente possa justificar o crescimento econômico. Só que, obviamente, o crescimento econômico, ele tem razões múltiplas, multifacetadas, que se complementam com uma série de medidas que o tornam necessário para dar conta do crescimento populacional, ao mesmo tempo que o próprio crescimento populacional pode, de alguma forma, auxiliar nesse crescimento econômico. Quando a gente olha a estrutura economicamente ativa de qualquer sociedade, a gente vê uma contribuição dos indivíduos na sua juventude, na vida adulta, para o crescimento econômico, empregando a sua força de trabalho. E, obviamente, para que essa contribuição exista, precisa também que as pessoas existam, né? Parece uma coisa óbvia. Mas quando a gente pensa no século XXI, o que a gente observa é que um problema considerável das economias, principalmente as mais avançadas, está justamente relacionado ao fato de taxas de natalidade, está justamente associada a taxas de natalidade muito baixas em alguns países, como Coreia do Sul e Japão, abaixo do que a gente considera a reposição populacional. Olha aqui aquele número de 2,1, que, na verdade, o que você está dizendo, olha, para cada casal de filho, para cada casal de pais que gesta e gera um filho, você tem a reposição com o nascimento de mais duas crianças. Então, quando a gente olha para esses países, a Coreia 0,78, o Japão 1,3, a gente percebe a dramaticidade da não reposição populacional associada, no caso desses países, países desenvolvidos, países com acessos a múltiplos indicadores de bem-estar, com o envencimento populacional também bem considerável. e acelerado, o Japão é conhecido justamente por ter a população mais longeva, ou pelo menos uma das mais longevas do mundo. Então, diante desse cenário, o assunto que eu quero trazer hoje para vocês é a medida que o Japão tem anunciado e tem tentado colocar em prática, que é o gasto, o financiamento, o investimento, qualquer que seja a expressão aí a ser usada, para estimular casais a procriar. Obviamente, há um desespero do premier japonês, inclusive ele usou uma frase bem desesperada, agora ou nunca, de tentar, de alguma forma, reverter essa espécie de paralisia que pode acontecer na medida que você não tem a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho e a manutenção em níveis de alta produtividade, porque, afinal de contas, menos gente nascendo, mais pessoas envelhecendo, então você tem um fluxo de saída maior do que a entrada em bem pouco tempo, acontecer, a previsão de se acontecer em bem pouco tempo. Então, a partir desse desespero, começam a ser pensadas medidas para tentar mitigar esses efeitos. E uma delas, como eu falei já no início, é o desembolso, salvo em dano, de 25 bilhões de dólares, justamente para tentar incentivar os casais a terem filhos na concessão, esse dinheiro seria utilizado para incentivo monetário, mas também auxílio na educação, auxílio nos cuidados e, em grande medida, promoção e desenvolvimento infantil, esse negócio que eu já vira e mexe e trago aqui para vocês. Olha, o que eu posso dizer é que, obviamente, como eu comecei a coluna, de um ponto de vista econômico, pensar na população e pensar no investimento e no estímulo da população, ter filho para resolver um problema demográfico que transborda para um problema econômico, é essencial se você está pensando que o papel dos gestores públicos justamente é promover o desenvolvimento econômico e tentar encontrar instrumentos, via políticas, que auxiliem ou mitiguem efeitos adversos. Mas, ao mesmo tempo, como todo problema social, ele é uma representação de várias dimensões de questões que são sobrepostas e se interconectam para gerar um resultado que a gente, em geral, quer mudar, quer transformar. A decisão de ter filho, diferente do que a gente adora mimetizar, e, enfim, é uma decisão binária, as pessoas têm ou não têm filho, as pessoas, sei lá, principalmente eu, uma mulher falando, ainda muitas acendas associam quase que o relógio biológico está ali batendo, é uma decisão natural. Mas, obviamente, a gente sabe, quando a gente sai dessa conversa individualizada e olha os grandes números, que o fato da natalidade diminuir e estar bem pequena em muitos países, principalmente os países mais desenvolvidos, é pela percepção do quão difícil é você ter filho, você educar filho e você saber que em algum momento, você, em algum momento não, que durante toda a sua vida, você vai simplesmente transformar a sua percepção e a sua manutenção, o seu estar no mundo pela decisão de ter filho. Qualquer que seja esse estar no mundo, porque a partir do momento que a gente pensa, de um ponto de vista, aqui numa opinião mesmo, quando a gente resolve ter filho, resolve dedicar a nossa existência para cuidar e educar crianças, o que a gente está fazendo é uma divisão e muitas vezes uma interrupção do que a gente exercia no mercado de trabalho, do que a gente exercia nas medidas das nossas possibilidades e liberdades, para ter uma divisão de vida que nos toma tempo, nos toma dinheiro, nos toma participação no mundo, liberdade de escolha, enfim, uma série de fatores que para quem tem filho me ouve aqui e entende com perfeição. E, portanto, ao revelar uma série de características que ultrapassam simplesmente o recebimento de dinheiro, não fosse assim, por exemplo, quando não estaríamos aí com uma série de questões individualizadas sobre guarda, enfim, alguns escândalos públicos entre pessoas famosas, de que mesmo que na transmissão financeira o cuidado, o apoio, o pensamento, a famosa carga mental, muitas vezes, na maioria das vezes, concentrada na figura materna, é o que determina a ideia ou não de você ter filho. É óbvio que o estímulo financeiro, ele é fundamental, ele é necessário e ele é inquestionável, mas a decisão de você ter filho ultrapassa e muito uma gestão de custos. Na verdade, ela é uma concentração de uma gestão infinita e interminável de como você se posiciona no mundo e coloca pessoas no mundo para se posicionarem no mundo. Eu costumo fazer uma brincadeira e, obviamente, isso é uma questão pessoal, uma opinião minha, que é, olha, se alguém acha que beber é algo mais difícil do que criança, muito provavelmente não entende a diferença entre cuidado e educação, entre cuidado físico e educar uma pessoa, porque é das coisas mais difíceis que existem é você educar uma pessoa, você transmitir valores, você transmitir responsabilidades, ideias de direitos, de deveres, gerenciar frustrações. Então, eu estou fazendo essa grande exposição aqui e dando uma percepção bem pessoal e individual, porque quando a gente começa a olhar um pouco as críticas a essa medida que o Japão tem proposto, elas se interconectam muito com essa minha percepção individual, que, na verdade, é uma grande reprodução das médias e dos padrões que determinam e que fazem, induzem, estimulam, desestimulam as pessoas a terem filhos. A questão do Japão, se essa medida vai ou não dá certo, ela está muito mais relacionada a entender quais são as macroestruturas, quais são as causas da queda da natalidade, do que uma transmissão pura e simples de dinheiro, como, por exemplo, as desiguais divisões de gênero entre as atividades do cuidado, uma política de trabalho extenuante que premia, em grande medida, grandes horas dedicadas, a maior parte do seu tempo dedicado ao trabalho, o que é absolutamente incompatível com cuidar e criar crianças. Obviamente, por mais que a gente precise sobreviver, a gente aqui no Brasil trabalha bastante, mas não dá para você simplesmente ocupar, sei lá, três quartos do seu dia com o trabalho e se propor a educar pessoas, a cuidar de pessoas, a criar pessoas. Por melhor que seja a sua rede de apoio, há uma dedicação intransponível, há uma dedicação que ela não é delegável a ninguém. Então, a ideia de como é estruturado o trabalho em países como o Japão, no Japão, estou falando do Japão, a questão do gênero, a percepção do prêmio, como, por exemplo, um professor de Singapura falou, o paradoxo do sucesso, é por que eu vou aceitar ter dinheiro se, na verdade, o que a minha sociedade premia é a ambição, é o esforço, é o trabalho e é isso que eu quero. E ok, é legítimo, as pessoas têm escolhas a fazer. A questão aqui que eu coloco é, se o objetivo é a gente pensar em melhorar a natalidade e estimular as pessoas a terem filhos, talvez a transferência financeira seja o menor dos problemas, porque, na verdade, a gente sabe que isso ocupa uma parte que você pode até resolver, de novo, ela é importante, ela é inquestionável, ela é necessária, mas, dentre todos os trabalhos que sintetizam o que é gerar, cuidar, educar e se dedicar à parentalidade, talvez esse seja um dos menores para quem tem o dinheiro resolvido, obviamente, tá, gente? Por favor. Então, todas essas questões que são estruturais, eu estou falando de um país rico, por isso que eu estou me permitindo falar isso, tá? Então, todas essas questões que são estruturais e que elas, de alguma forma, fazem esse pêndulo entre você olhar a estrutura que você vive e olhar os seus anseios individuais, as suas possibilidades e como você quer se posicionar no mundo, elas são muito mais decisivas do que uma transmissão de dinheiro. E, para completar, o Japão é um país bem, para usar um eufemismo complexo com a relação da imigração, que também é uma das soluções propostas. Então, a gente tem aí um dificultante que é uma solução externa que, tipicamente, é usada para questões de redução da natalidade, não é uma marca da sociedade japonesa, né? O Japão, ele tem, inclusive, questões bem sérias com relação a estrangeiros lá morando. Por outro lado, a transmissão de dinheiro, se, obviamente, se propõe a mitigar e, obviamente, que mitiga questões relacionadas ao cuidado e o apoio para cuidar de uma criança, não resolve a real motivação ou as reais motivações que tem uma pessoa, um casal, duas pessoas de ter um filho. E, portanto, todas aquelas que eu já falei, a estrutura de trabalho, os prêmios esperados pela participação nessa sociedade que tem uma relação com uma sociedade competitiva, uma sociedade que vive numa jornada extenuante de trabalho, uma jornada de trabalhar de outra, uma jornada laboral de ultradedicação, uma divisão muito desigual de gênero que acaba impactando até o tempo da decisão das mulheres de terem filho, que, obviamente, dificulta a natalidade, né? Assim, isso é inexorável, né? O tempo contra a procriação de homens e mulheres, mas, obviamente, muito mais mulheres, né? Vídeo Roberto De Niro aí para provar para a gente. E, por fim, a ideia de que o incentivo financeiro, ele muda desejos tão tensos e intensos quanto você querer botar alguém no mundo. Então, uma das análises que eu concordo e aqui reproduzo é que, talvez, você esteja mirando esforços e gastando energia com algo que não muda, né? Que o zero para o um é muito mais difícil do que o um para o dois. Explico-me. Você tirar, você querer que, a partir de um incentivo financeiro, você retire a não vontade de uma pessoa, um casal, ter filho para a diferença entre um e dois, né? É um esforço muito maior de zero para um. Então, talvez, seja muito mais interessante você tentar estimular as pessoas que já têm um filho terem o segundo filho do que, de novo, mirar esforços em quem não tem filho. Então, isso seria uma proposta de curto prazo que aqui reverbero e concordo, né? Que talvez a sensibilidade seja, o retorno seja muito mais sensível, né? E tem um retorno muito maior se você vai do um para dois do que do zero para um, né? Sair da inércia nesse caso é muito difícil, mas ao mesmo tempo, de novo, a gente está falando de um redesenho, de uma reestrutura de um país, que é, por mais que você consiga convencer uma pessoa, ao invés de um, ter dois, ao invés de dois, ter três filhos, ainda assim, o seu denominador, o número de pessoas dispostas a ter filhos ainda está em retração. Então, a discussão me parece tal qual acontece em outros países, a Alemanha é um caso muito destacado, né? Em que você, de alguma forma, tem aí uma uma política mais ampla de incentivo ao filho, que é o incentivo a trabalhos condizentes com criar uma pessoa, jornadas de trabalho condizentes com criar uma pessoa, incentivo ao longo da trajetória escolar. Então, a gente está aqui muito mais, seria muito mais factível a mudança e a expansão de fato da natalidade da decisão das pessoas de terem filhos se a gente vai atuar na macroestrutura, se a gente vai atuar em como nós nos posicionamos no mundo e como nós recebemos os incentivos para que as nossas vidas não sejam unicamente determinadas tal qual os nossos desejos pelo nosso trabalho. Enfim, pessoal, acho que é um assunto super relevante, importante, ele conecta uma série de relações sociais, econômicas, estruturais, culturais, de alguma forma todo mundo tem indireto ou indiretamente opinião sobre isso, quer dizer, todo mundo não, mas pessoas que começam já a entrar numa idade em que a reprodução ela seja mais factível, se vê diante desse dilema, então a gente vive numa era em que as pessoas são um pouco mais livres para tomar a decisão e diferente talvez dos nossos pais e dos nossos avós em que a pergunta é quando vai se ter filho, hoje é se você quer não ter filho, apesar de achar essa invasiva, uma pergunta extremamente invasiva, mas ainda assim ela reproduz um tempo em que as pessoas criam por escolha, seja escolha, perdão, as pessoas, a relação com ter filhos é uma relação para um determinado extrato social, educacional de renda ou uma deliberada escolha, seja ter filho, seja não ter filho e ao mesmo tempo ao ser uma escolha reproduz qual a estrutura que a gente está inserindo e por quê e quais são as medidas as possibilidades de realizarmos essas escolhas, então acho que é super interessante esse assunto, queria trazer e dividir aqui com vocês e não tenho dica cultural nenhuma essa semana, só quero dizer que tive a honrosa visita do nosso querido Felipe aqui no Rio, então já falei pessoalmente, deixo aqui um beijo virtual e espero em breve ou vê-lo aqui novamente ou em São Paulo. Beijinho, gente, até semana que vem.